Olá pessoal, aqui é o André do TecMobile para mais um vídeo aqui do blog. Aqui é um vídeo review que eu vou fazer do Nokia E75, aparelho que me foi cedido pela Nokia para mim fazer alguns testes. O Nokia E75 faz parte da linha E-Series e hoje o top da linha E-Series é esse aparelho Nokia E75. Esse aparelho se destaca principalmente pelo design que ele tem. Nós temos que perceber que é um aparelho fino, relativamente fino, cabe confortavelmente na mão, é um aparelho pequeno e é poderoso em recursos. O principal atrativo de hardware desse aparelho com certeza é o teclado completo que ele oferece. Esse teclado, quando você se digita com duas mãos, é um teclado muito fácil de se adaptar. No caso desse aparelho, como ele é um aparelho nacional, nós temos aqui, segundo as funções, que tem até mesmo acentuação. Fazemos um teste aqui, vemos que não é difícil digitar nesse aparelho. Rapidamente você consegue se adaptar a ele. Agora, comparando com o E71, com certeza que é a grande comparação que as pessoas estão interessadas, com duas mãos ele é bem mais fácil de digitar, bem mais rápido que o E71. Porém, com uma mão, ainda é imbatível a rapidez na digitação com o E71, porque nesse aparelho é muito difícil digitar com duas mãos. Seria uma tarefa muito difícil usar ele com uma mão. Agora, a principal característica, em termos de software, com certeza é o e-mail. Esse aparelho é totalmente customizável para operações de e-mail. Vamos só ter um exemplo aqui. Em primeiro lugar, as contas ficam abertas na tela de espera. A visualização também é bem fácil. Vamos até abrir um e-mail aqui. Dá perfeitamente para fazer a leitura dentro do próprio aparelho. A configuração, então, é um dos fatores mais fáceis. Assim, apenas alguns passos você consegue configurar. Primeiro você entra com o seu endereço de e-mail, depois o tipo, em map ou pop. Depois você entra com o endereço de entrada e você dá pronto. Já está configurado o e-mail. Falando da tela de espera, ele tem uma opção até que interessante aqui, que é o modo. Ele existe dois modos. O modo pessoal, que eu vou até mudar aqui, que ele muda o tema e a tela de espera. No modo pessoal, ele tira os principais aplicativos para trabalho, tanto na sidebar como na tela de espera, como e-mail, agenda, etc. Ele deixa alguns aplicativos para uso pessoal. Já se alternar para o modo de trabalho, fica o que? As telas de espera, com o e-mail, agenda, com em cima o GPS, as notas, tanto notas escritas como notas faladas, etc. Em termos de velocidade, o aparelho tem um bom desempenho. Vamos com a navegação rápida aqui pelos menus. O media aqui, se nós vamos ver aqui nas imagens, já rapidamente se nota que ele não é um aparelho para este fim. Que é bem mais simples o visualizador de imagem, etc. Nós podemos ver aqui que é bastante simples. Não tem aquelas várias opções que nós temos nos aparelhos N-séries. E um fator bastante importante, que não pode deixar de ser citado, é o fato como ele sepa. Um aparelho para trabalho, ele vem com o aplicativo KikOffice, completo, inclusive para edição de documentos. Também é uma boa pedida para quem quer um aparelho para trabalho. Então pessoal, este é o review, o vídeo review aqui do Nokia E75. Espero que tenha sanado algumas dúvidas, principalmente em questão de tamanho, que não é um aparelho grande. Um aparelho que pode substituir até mesmo um aparelho N-série, se não for o foco seu. Que com certeza vai ser bastante interessante a adquirir este aparelho.